Aqui nós estamos entrando em outra loja aqui, olha, uma lojinha bonita. Então, povo, aqui o meu objetivo é de filmar as pessoas, vocês sabem, né? É, mas... E é só ter, eu quero comer muito. Por aqui, né, moça? Só coisa boa, nós não entramos aqui nele, não, né? Ainda tem lá em cima, aquela área, a zona lá. Quer ir lá? Vou arrarrar a entrega aqui, já, amor. Só que é lá que a gente vê aquelas cadeiras lá. Aqui? Bora lá. Não é? Aquelas cadeiras que a gente vê lá em cima, acho que é pra cá, né? É. A gente vai subir aqui, a gente está no outro shopping que a gente vê aí, no primeiro shopping, né? Esse aqui é o segundo, é Galo, é que chama? Shopping do Galo. Boa tarde, pessoal. Bora conhecer a loja, conhecer a solução. Nós estamos dando uma olhada aqui. Vocês vão almoçar agora? Não, agora não. Nós estamos só dando um passeio aqui. Vocês resolvem mais sabor e quero ficar lá no especial hoje. Gostar? Bom. Tá. Nossa, meu povo, aqui é evoluído. Não, amor. Não, Goiânia, meu povo, é muito bom, gente. Aqui tem de tudo, sabe? E eu não acho que... Pra mim, acho que São Paulo tem um... Pra trás, né? Que chama lá, se eu esqueci o nome. O povo não formando direito, né? É. Mas eu acho que aqui é muito melhor. Goiânia. Hoje é igual aquele outro, amor, né? Não, é. Hoje não tem mais saída, não? Não tem mais, não. Agora pra lá. Acho que lá as cadeiras é pra lá. Olha, tem cantora ao vivo. É, é cantora ao vivo, meu povo. Olha ali, ó. Cantorazinha ao vivo. Muito bom. Obrigado.